Música Olá, boa noite. O Rio Grande do Sul completa uma semana com UTIs superlotadas. Os números não param de subir, deixando os gaúchos em alerta. O balanço da Secretaria da Saúde mostra o tamanho da pandemia neste momento no Estado. Os dados foram divulgados na tarde de hoje. Mais de 691 mil infectados e 13.562 óbitos relacionados à Covid. Esse é o balanço da pandemia aqui no Estado. Foram notificados mais de 2.700 novos casos e 113 mortes apenas nas últimas 24 horas. Esse aumento no número de registros continua pressionando o sistema de saúde. Agora, as UTIs gaúchas operam com ocupação de 104,1%. São 3.161 pacientes para 3.037 leitos. Uma das consequências destes números pode ser acompanhada no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. O hospital está com falta de respiradores para atendimento de casos graves da Covid-19. O problema deve ser amenizado pela chegada de novos equipamentos enviados pelo Ministério da Saúde ao Estado. 25 respiradores foram distribuídos nesta tarde para hospitais da capital. Os equipamentos foram entregues no Complexo Hospitalar da Santa Casa e estão em fase final de montagem e calibragem. Dez ventiladores mecânicos serão distribuídos para o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, cinco para o Instituto de Cardiologia, cinco para o Hospital Restinga Extremo Sul e cinco para o Hospital Independência. Os respiradores serão utilizados como suporte para pacientes graves com Covid-19 que apresentem dificuldades respiratórias. Pois é, das mais de 32 linhagens do coronavírus identificadas no Brasil, pelo menos 19 estão em circulação no Rio Grande do Sul. É o que aponta o Boletim Genômico, estudo da Secretaria de Saúde do Estado, em parceria com o Hospital de Clínicas de Porto Alegre e a Universidade Fevale. Entre as linhagens mais preocupantes, por causa da carga viral e da rápida disseminação, está a P1, a variante de Manaus, que já teve a contaminação comunitária comprovada aqui no Estado. A repórter Simone Feultes conversou com o infectologista Rodrigo Pires dos Santos, coordenador da Comissão de Controle de Infecção do Hospital de Clínicas da capital. Doutor Rodrigo, primeiro, muito obrigada por nos atender. Eu sei que é um momento bastante conturbado para quem está na linha de frente. E o nosso assunto é a P1. A gente já pode afirmar que ela é um dos fatores responsáveis por esse momento que a gente está vivendo de grande avanço da pandemia aqui do Estado, inclusive com a contaminação e internação cada vez mais frequente de pessoas mais jovens. Obrigado, Simone. Essa curva epidemiológica que temos agora, a partir de fevereiro, é muito diferente do que tivemos no ano passado. Então, alguma coisa de diferente estava acontecendo, que ia um pouco além das questões de feriados, de carnaval, etc. Porque tivemos isso também no ano passado e não havia uma subida tão alta, tão íngreme nessa curva. Então, alguma coisa diferente a gente já imaginava. E essas variantes que vinham surgindo, tanto a variante da Grã-Bretanha quanto da África do Sul, era uma das hipóteses que a gente aventava como uma das possibilidades causais desse aumento neste momento, que veio a se confirmar a partir dessas análises que fizemos em conjunto com a vigilância e com os laboratórios da vigilância da Fiocruz. A gente sabe que todo vírus sofre mutações e que algumas acabam sendo mais relevantes, e no caso, inclusive, se tornam variantes, como é o caso da P1. O senhor pode dizer para a gente quais são as características que ela tem que fazem dela diferentes da característica original do coronavírus? Os vírus têm esse comportamento. Eles não conseguem se multiplicar de uma forma a copiar o mesmo código genético anterior. Eles se multiplicam com falhas. Então, cada vez mais nós vamos poder ter mutações novas se a gente tiver maiores transmissões. Essa variante é diferente, aí a análise de poucos casos, estudos com um número pequeno de casos também, ela tem uma maior transmissibilidade, por três motivos. Essa mutação é uma mutação que ocorre na proteína spike do vírus. É aquela coroa que a gente vê nos desenhos do vírus, aquela coroa que fica ao redor do vírus. Essa coroa, essa proteína, é aquela que se liga às células humanas para causar infecção. Então, esse é um dos motivos. Provavelmente, ela possa ter uma maior ligação às células do indivíduo. Outro motivo é que esses pacientes e essa variante trazem uma carga viral mais alta. Portanto, mais vírus e uma possibilidade maior de transmissão. E o terceiro motivo é que ela, muito provavelmente, e isso é de análise de poucos casos também, ela fica mais tempo viável, ou seja, mais tempo transmitindo. Se a variante anterior transmitia, vamos dizer assim, 48 horas antes dos sintomas, até um pico de 5, 7 dias, no máximo 9 dias, essa variante, provavelmente, ela vai de 48 horas antes até 12, 13, 14 dias transmitindo. O senhor mesmo explicou que a gente tem vários estudos em andamento, que eles ainda estão em fase de pré-publicação e tal, mas o que a gente já pode afirmar em relação à reinfecção para as pessoas que já tiveram COVID e agora com a circulação da P1 e também para a segurança, para a eficácia das vacinas que a gente tem aprovada aqui no Brasil. Essa proteína, essa coroa do vírus que é modificada nas mutações, ela é o alvo do nosso sistema imunológico. Portanto, se eu tenho modificações nessa parte do vírus, há a possibilidade de o meu sistema imunológico não identificar esse vírus. Então, há, sim, uma possibilidade de reinfecção em quem já teve a infecção anteriormente. Isso já havia anteriormente, independente das variantes, porque não se sabe muito bem o tempo de imunidade que os anticorpos vão nos conferir. Se estima que pelo menos três meses eu tenho de imunidade, mas muito além disso ainda não sabemos, até porque o tempo não nos permitiu fazer essa análise. Então, há a possibilidade de reinfecção em quem já teve a COVID previamente, especialmente em uma variante nova. E há estudos demonstrando que as vacinas podem funcionar menos neste vírus. Por outro lado, à medida que a gente vai aprendendo um pouco mais, já se sabe que aquelas vacinas de RNA, as vacinas da Pfizer, da Moderna, já têm ação contra esse vírus e também já têm relatos de que a vacina da AstraZeneca de Oxford também forma imunidade contra essa variante P1. Temos que seguir vacinando, né, doutor? Eu agradeço muito a sua colaboração e peço para que o senhor deixe a sua mensagem final aí para quem nos acompanha. Temos vacina e temos medidas sanitárias para seguir. Mais do que nunca é importante a gente respeitar o uso de máscara e distanciamento para tentar minimamente reduzir o número de casos e que o nosso sistema de saúde possa atender de forma adequada os nossos pacientes. Isso aí. As empresas que tiveram maior impacto das medidas de restrição impostas para conter o coronavírus terão prorrogadas as datas de vencimento do ICMS. A medida foi anunciada hoje pelo Palácio Piratini. Com isso, os estabelecimentos comerciais que fariam o recolhimento do tributo nos dias 12 de março e abril terão a data adiada para os dias 25. O Estado também vai ampliar em 30 dias o prazo de recolhimento dos valores referentes ao diferencial de alíquota e a substituição tributária dos meses de março, abril e maio para todas as empresas enquadradas no Simples Nacional. Além disso, continua em vigor o parcelamento em até 60 meses dos débitos do ICMS. Os casos de inadimplências ocorridos durante a pandemia não serão encaminhados para protesto e inscrição no Serasa. A Petrobras anunciou mais um aumento do preço dos combustíveis em suas refinarias. A gasolina subiu 8,8% e o diesel 5,5%. O preço final deve ser repassado ao consumidor ainda esta semana. Essa é a sexta alta seguida no ano. No total, o preço da gasolina em 2021 subiu 53% e o diesel 40%. O valor do petróleo, que está se normalizando após uma queda brusca durante a pandemia e a desvalorização do dólar são os principais motivos para esses aumentos seguidos dos combustíveis. Hoje é Dia Internacional da Mulher, uma data dolorosa para as mais de 100 mil mulheres que sofreram algum tipo de violência ao longo do último ano. Para combater esta realidade, aproveitando a data, a Polícia Civil entregou nove salas das Margaridas, como são chamados os espaços de atendimento especializado a vítimas de violência doméstica. Os espaços foram inaugurados nas delegacias de polícia de pronto atendimento de São Leopoldo, Novo Hamburgo, Gravataí, Alvorada, Canoas, Rio Grande, Santana do Livramento, Maral e Parobé. A escolha dos locais para as novas salas ocorre a partir do programa RS Seguro, que mapeia os municípios mais violentos do Estado e planeja estratégias para diminuir os índices criminais. A sala é um local reservado, onde são registradas as ocorrências e é possível ouvir as vítimas com mais privacidade. Ali também são oferecidas as medidas de proteção da Lei Maria da Penha. Com as novas inaugurações, o Estado já possui 29 salas das Margaridas. E a TVA exibe esta semana uma série de reportagens especiais sobre a mulher. Hoje nós vamos mostrar a contribuição delas para a ciência. Dados da Unesco revelam que menos de 30% dos pesquisadores do mundo nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática são mulheres. Mas esse número vem crescendo. Por muito tempo, elas foram colocadas à margem da ciência, mas sempre fizeram história na pesquisa. Você sabia, por exemplo, que até hoje, a única pessoa a receber dois prêmios Nobel em áreas diferentes, física e química, foi uma mulher? Um feito da cientista Marie Currie, pioneira em pesquisa sobre a radioatividade, ela fez descobertas que abriram caminho para o surgimento da radioterapia usada no tratamento do câncer. Doença que hoje também motiva a pesquisa da professora e farmacêutica Luisa Frank no Laboratório de Nanotecnologia da URGS. O meu foco de pesquisa tem sido trabalhar com fármacos de ação antitumoral para melhorar a eficácia desses fármacos através da nanoencapsulação, possibilitando assim um tratamento mais efetivo, inovador e de alta qualidade para pacientes. O estudo levou ao desenvolvimento deste hidrogel para tratar câncer do colo do útero, com resultados promissores. O produto também está sendo testado em outras mucosas, como a da boca, contra lesões precursoras de câncer. Pelo trabalho, Luisa foi reconhecida em fevereiro deste ano com o prêmio 25 Mulheres na Ciência na América Latina. Foi um momento de muita alegria, né? Principalmente depois de saber que tinham mais de mil candidatas. Então, ser uma das 25 mulheres da América Latina e uma das seis brasileiras é um motivo de muito orgulho, de muita alegria. Mas a representatividade feminina na ciência ainda é baixa. Para dar visibilidade e incentivar o trabalho das cientistas, esta zoologa ajudou a criar um site para que as mulheres possam apresentar suas pesquisas e trocar experiências. A gente só pode ser aquilo que a gente pode ver. Então, a gente tem que mostrar cientistas mulheres brasileiras, mulheres negras, tem cientistas de todos os tipos e a gente tem elas no Brasil e a gente precisa começar a contar as histórias delas nas salas de aulas, desde os primeiros anos até dentro das universidades, que ainda faz muita falta. No mundo todo, o número aproximadamente de mulheres cientistas é cerca de 28, 30%. É um número muito baixo, né? No Brasil, na América Latina, esse número chega a 44%. É um número legal, né? A gente já está mais bem representado, é quase 50%. Mas, quando a gente está falando de ciências exatas, matemática, engenharia, física, esse número cai bastante. A gente tem cerca de 30% só de cientistas nas áreas de exato. Preconceito e alguns estereótipos do que é profissão de homem ajudam a explicar o cenário. Mas as mulheres têm outros desafios. Os relatos que mais chamam a atenção são relacionados à maternidade, né? Quando essas mulheres engravidam, como elas são tratadas, assim como se elas não fossem mais capazes de realizar o trabalho e como falta apoio para elas, né? E outra coisa que chamou muito a atenção da gente é o assédio. Assédio moral e sexual é algo muito comum, principalmente com as mulheres, sejam elas estudantes ou professoras. Eu sou farmacêutica, né? Trabalho com outras mulheres e também com outros homens. E eu vejo o quanto é importante trabalhar num ambiente de equidade, num ambiente equilibrado, onde tanto homens quanto mulheres tragam a sua contribuição. A seguir, a programação cultural para a semana e também um festival para trazer alegria é o Palhaças do Sul. Estamos de volta. A instabilidade prevalece na maior parte do Estado nesta terça-feira. Vamos à previsão do tempo. Na região metropolitana da capital e no sul, o dia já vai começar com pancadas. Elas chegarão à tarde na fronteira com o Uruguai, na área central e nos campos de cima da serra. No restante do território gaúcho, sol e poucas nuvens. Em Porto Alegre, mínima de 21 e máxima de 28 graus. Variação entre 15 e 22 no município de Pinheiro Machado. Em Flores da Cunha, os termômetros vão dos 17 aos 27 graus. E agora vamos conferir as dicas culturais que o Messias Gonzalez preparou para esse início de semana. Esta semana o Sarau Elétrico vai falar de poesia. Poesia numa hora dessas, alguém pode se perguntar. E a turma da casa, Diego Grando, Luiz Augusto Fischer e Katia Summan argumentam que sem poesia não dá para aguentar tanta agonia. Com a participação do escritor e tradutor José Francisco Botelho, que está lançando o livro de poesia E Tu Serás Um Hermo Novamente. E canja do famigerado Frank Jorge, que está lançando o disco Nunca Fomos Tão Lindos. Sarau poesia numa hora dessas, porque a gente está precisando muito de beleza e de um bocado de delicadeza. Não perde, é nesta terça às 9 da noite no YouTube e página da Rádio Elétrica. E as gurias dos 50 Tons de Pretas lançam um EP Então Vem, dentro do projeto Stay Black, tem preto no sul. Outros dois artistas bacanas também foram contemplados neste mesmo projeto, Dona Conceição e Arlequim Fênix. O lançamento deste EP das 50 Tons rola hoje, às 8 da noite, com uma live em que elas vão estar falando sobre o processo de criação e sobre as três canções, Auxílio Emergencial, Então Vem e Hoje Eu Não Vou, que foram compostas especialmente para este momento. A função rola no Facebook, neste Dia Internacional da Mulher, data em que elas celebram também 4 anos de estrada. Desde aquele primeiro show, o cunho político nunca deixou de estar presente no trabalho da banda, que busca refletir sobre o ainda pequeno espaço ocupado pela mulher negra e sobre a necessidade de empoderamento feminino. Então Vem, participa da live e confere o EP das 50 Tons de Pretas. De amanhã até quinta, sempre às 8 da noite, acontece um ciclo de bate-papo sobre teatro radiofônico. A atividade, também em formato de live, vai ser transmitida no Instagram do Grupo Tia. Cada dia será abordado um novo tema com um convidado diferente. Amanhã, dia 9, a Vika Chabak vai contar um pouco da sua experiência no encontro intitulado A Rádio Teatro como Ferramenta Artística e Pedagógica. Quarta, dia 10, o André de Jesus vai abordar a rádio comunitária como via de reflexão social. E na quinta, dia 22, é a vez da Mirna Spritzer. Ela vai estar batendo um papo sobre a peça radiofônica como experiência de escuta, palavra e contracenação. Baita projeto, hein? Eu achei sensacional. E outra dica muito bacana para curtir no conforto de casa é o Festival Palhaças do Sul, que acontece entre os dias 22 e 28 de março. A programação será toda online, reunindo espetáculos, oficinas, debates, cabarets e podcasts. Quem traz os detalhes é a integrante do coletivo Bafônicas, a Pathy de la Rocha, que é uma das idealizadoras do projeto. Pathy, é bastante significativo estarmos conversando hoje, afinal, um dos objetivos do projeto é justamente mostrar que palhaçaria também é coisa de mulher, não é? Boa noite. Boa noite, Lívia. Exatamente. O espaço da palhaçaria, ele foi por muito tempo um espaço especialmente masculino. E sendo, inclusive, muitas vezes proibido para as mulheres. À medida que a gente vai rompendo as barreiras para estar nesse lugar, a gente vai questionando algumas formas, metodologias, dramaturgias, inclusive. E esses questionamentos é o que traz um movimento de mulheres palhaças. Hoje nós já somos, já temos mais de 14 festivais no país. E aqui no Rio Grande do Sul a gente teve o festival Mostra Tua Graça Palhaça, que ele foi produzido pela Lia Mota, mas teve a sua última edição em 2017. Então, com o edital da Aldir Blanc, a gente, e quando eu falo a gente, eu estou falando de mim, da Ana Fux, da Patrícia Saquei e da Tiana Mun, que somos as idealizadoras desse projeto, a gente viu uma oportunidade de retomar esse espaço tão importante, né? De troca, de visibilidade, de qualificação, que é o que nos mantém viva dentro dessa arte. Pois é, qual o papel do festival na celebração da palhaçaria feminina e também da trajetória de artistas mulheres? É, exatamente, né? É justamente nesse espaço de ver e ser visto que a gente se potencializa. Então, a partir da promoção de produções das artistas locais, é que a gente consegue desenvolver mais essa arte, né? Poderia trazer, então, para a gente alguns destaques da programação? Então, a gente pensou numa programação muito diversificada, né? Então, a gente tem espetáculos, temos cabarets, podcasts, debates, temos também rodas de conversa, e no final a gente vai produzir um livro ainda, de tudo que vai ser produzido. Mas a gente tentou contemplar, dentre os espetáculos, as oficinas, mulheres de todas as regiões do Estado, litoral, campanha, região metropolitana, serra. E a gente também acredita que esse espaço vai proporcionar que a gente atinja outras pessoas que estão trabalhando nesse sentido, mas que hoje a gente não consegue ter acesso, né? Certo. E quem se interassou, então, onde pode encontrar mais informações, a programação completa? Então, toda a programação, ela está no nosso site, www.palhacasdosul.com, né? Fora isso, a gente tem o Instagram, o Facebook, e toda a programação, todo o evento vai ser transmitido pelo nosso canal oficial do YouTube. Então, os espetáculos, os cabarets e os debates que serão ao vivo, né? Vão ser transmitidos pelo YouTube. Teremos os podcasts também no Spotify, né? Mas as oficinas também vão acontecer, mas daí somente para as inscritas, vai ser pelo Zoom. Apesar de a gente não ter o que é tão caro para a gente, né? Que são os olhares, as trocas de afeto. A gente também imagina que essa modalidade online, a gente possa chegar a mulheres mais distantes, né? Que a gente possa romper algumas fronteiras que impossibilitam hoje de a gente ter acesso a outras produções de outras mulheres no Estado. Com certeza. Patti Della Rocha, do coletivo Bafônicas, uma das idealizadoras aí do projeto Palhaças do Sul. Muito obrigada pela sua participação, sucesso aí com o festival. Obrigada, Lívia. Boa noite. Boa noite. E para você que acompanha também o Consumidor em Pauta, a gente informa que durante toda a semana o programa está sendo exibido excepcionalmente às 8 horas da noite devido à transmissão do Campeonato Brasileiro de Basquete Masculino aqui na TVE. Hoje é dia de direito do consumidor, não perca. E o Redação TVE termina hoje celebrando a nossa força. Ela foi sendo conquistada aos poucos por mulheres que ousaram romper limites e que levaram junto, ombro a ombro, cada uma de nós. E é com ombro a ombro a parceria da Loma Pereira e da Tatiel Bueno, juntas, em voz e separadas pelo distanciamento, que a gente encerra o jornal de hoje. Fique com Zazueira de Jorge Benjor, fique em casa, se cuide e cuide-se de si e dos outros a quem você ama. Até amanhã. Ela vem chegando E feliz ou esperando A espera é difícil Mas eu espero salvando Menina bonita com o céu azul Ela é uma beleza Menina bonita com o céu azul Menina bonita você é demais Menina bonita você é demais A alegria da minha tristeza Ela vem chegando Ela vem chegando E feliz ou esperando E feliz ou esperando A espera é difícil A espera é difícil Mas eu espero salvando Mas eu espero salvando Pois eu espero salvando